Eita pessoal, voltamos aqui para nós fazer mais uma pescarinha aqui nesse barreiro, né? Esse barreirinho aqui foi no João Caçamos e botou os esses tabaques Faz tempo, não foi? Faz tempo, na idade do que nos levou lá para o açudão, né? Acho que fez um ano em janeiro, se não me engano Então nós fizemos umas pescarinhas aqui de rede de mar, de rastrões e não pegamos, né? Então hoje trouxe uma tarrafa aí dos bolsos mais garantidos Para a gente vir para o fora, né? Ir para o fora para tentar pegar um, que nem acredito que tenha mesmo, seja um, né? Para tentar pegar de surpresa aí É porque se não botou os esses aí, porque não veio nem a cor de um, né? Eu acho que não ia pegar tudo não também, né? Acho que não, né? É, só se todo mundo usou, mas de tralha mesmo De tralha não, porque nós já tentei mais um bocado de vez e não consegui pegar ainda, não é isso? Vamos começar, Rafa, aí pessoal, a gente vai tentar Eu sei que também temos de antilápia aí, né? Tem umas traíras grandes também Tem umas traíras boas, nós vamos ter umas traíras boas aí também, cresceram bem, né? Vamos tirar esse mapa para não pegar no açudo, né? Vamos desgraçar, que esse aqui é assim, enquanto ele caia dentro d'água A desgraça dos açudos, né, lá? Ele está seco, vai dar barragem, mas vamos tirar Vamos tirar, o certo é tirar Para a gente começar a pescaria Vamos cuidar, pescador Vamos cuidar que o sol está quente e está na hora de fazer a pescaria, né? Meu dia em conta, né? Meu dia Agora, eu não sei não, cadê os tabaquinhos desse barreiro, viu? É para estar aqui, o peixe integral, você viu lá no Beljaba ontem? Deram três redadas, não saiu o primeiro, não foi? Não, aí troquemos de arrastão Com o segundo arrastão foi que pegamos Foi que pegou É um peixe muito sabido, o tabaquinho Se bater aqui não pega não, né? Pega, não tem que descer para pegá-lo Eu acredito que nem seja um tem Não sei se não que eu tinha dois aqui Bateu Será que é a cara dele ou o tilope? Vamos ver, só para um É tilápia Tilápia Está patida, né? Bonita, viu? Está bonita? É Então, viu? Aqui mesmo A folha, então Olha aqui pessoal, a gente usava essa fozinha para pegar isca, não era? Para pegar isca Era pequenininha as tilápia Para sustambar aqui e traíra Para nós fazer as pescarias na barragem, pegar as isca aqui, não era? Aqui é óleo, não é garantido, sabe? Aqui já está óleo já Meio quilo bom Meio quilo, acho que traíra aqui na Butuai funcionou, viu? Cadê? O salto está ali Não vai cair na beira d'água aí? Bota logo ele no saco É que está aquele lábio de tilápia que cresceu, viu Léo? Vou pegar a nossa peça só Olha Olha Foia linda, viu? Fecha com quase meio quilo, né? Quase meio quilo Com a mãozinha aí na natureza, né? Ele está vitrofilhado sem crescer? Vou Então bota ele no saco e não pesca mais, né? Olha aqui no saco Mas rapaz, cresceram, viu? Cresceram Pronto, aquele açúcar que nós fizemos lá também a pescarei ontem A traíra dali está vencendo os tilapos, viu? Está que nem aqui, né? Está que nem aqui Aí não deixa a mão de sal, né? Os que tem cresce bem, viu? Cresce bem Quando você disse que bateu, eu pensei que era até um tabaqueiro Doido para ver a cor, rapaz Bate forte, não gostei Bate forte Avalia aqueles lá que nós botamos lá no açudão Que tamanho não está, algum que escapou, né? Vamos botar a rede lá hoje, né? Vamos botar a rede Vamos ver se nós pega Então ela deve estar com uns 2, 3 quilos já Certeza Para ver se nós pega e nós botar ela no copo, né? Certo A gente acha que o tempo está quente, viu? Vai chover logo Vai chover logo Agora a traíra e a peixe a gente pegar, né? Eu fiz um traí, né? Você botou 10 anzol uma vez aqui Sua mãe e o seu hundo, foi? Era grande, viu? Era bonita, viu? A tarrafa da água está caindo bonita, viu? Está Está ganhando de fora, não tem a boia Não tem a boia Agora na barragem gigante, a gente joga a tarrafa, né? É Deu daquela faixa E aquele rabo de raposo encaixa muito Vamos ver se é que ele fica Não Vai dar aqui o cabesco tumulto lá Seca no açudeu, Béu Está vendo? Dá para escutar um pouquinho, né? Amanhã para frente é só pescaria lá, né? É só pescaria Já tem muito peixe ali, viu? A tarrafa está boa Está boa O peixe só pega de surpresa, né, Léo? Só Entrou nesse junco aí, meu filho Só vão sair agora para amanhã E aqui as minas são fortes, viu? É É É, depois joga no meio Passa aquele escovo para o meio Vai merecer um, meu Nós acabamos jogando a tarrafa aqui, viu? Olha o básico Os cabelos limparam a tarrafa ali É É É porque, oxê Só para não ver a cor de uma, vai E só se abstraire com medo Mas já é sabidinho, né, né? É Não é tipo de abstraire, não já? Vai jogar logo no meio daqui Jogou no meio, tá vendo? Jogou no meio Agora vai pegar na pareia A raiz de junça, né? Essa tarrafa aí tem essa vantagem Bate e fica É A bosta da bicha é boa Não é Não Não chama bosta, você chama de saco, né? Eita, a tarrafa bonita Tá vendo aí? Tem lápis no novo? Tem Tendo não molhar o dinheiro Sempre Acaba tem que ter cuidado para molhar o dinheiro De dar uma batidinha, né? Bateu Os abençoados estavam no meio Outro de lápis, né? E agora? A irmã O irmão, é macho também, né? Opa Pode ir simbora? Pode ir simbora Irmão Malgêmea, viu? Tá Aqui tem Tem O pai chega e fica animado Quando você diz que deu o coroquinho Doide para ver a cara do camarada É Vai estar saindo dos voões Vai estar saindo dos voões Isso aí já que é da hora, né? Isso aí fresquinho Com melão na farinha aí Ô, nem cachorro Vamos É irmão mesmo, né? Mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho Branco não, né? É de uma fornada só Joga lá para nós ver Abaixa nós encher esse saco Já está de um bom tamanho Tá Não quer demais, né? Não E aí, para encher um saco Um peixinho desse aqui Aparecer peixe Tá no meio, né? Tá no meio Mandei o agricultor Vim pegar o peixe da mulher Ele disse que se eu pudesse levar Na casa dele Ele ia achar mais vantagem Aí tem que levar tarde, né? Ele viaja de madrugada Estava lá arrancando as batatas Mas eu oro Não ia ter fuga não Mas eu dou um saco lá Talvezinho eu vou levar Parece aí que foi uma rebanceira Que deslizou, não foi? Quebrou Quebrou Quando o peixe esconde aí, viu? O que pode descer Que não tem jacaré, não É verdade? Ou não É muito fácil Eu já estou de pequeno E assim não tem perigo, não Mas não tem água no mato, viu? Tem Para ele aqui não tem só que não Tá bom jogar aí nesse colchão de capim, tá? Tá bom jogando, tá? Tá Para mim está mais fundo aí Aí tem tudo para pegar um aí, viu? Para ele se matar aí Isso é a rebanceira, velho, né? Você sabe que os camaradas estão no meio? Não Não É procurando defesa Daí mesmo você mandou no meio para ver Só a bucha do capim É um peixe muito amaldiçado, ele novinho Os coros já ferraram, tá? Agora o bicho está novo, viu? Então não Vamos sair para o fora E vamos jogar lá no Onde nós entramos Tem, tem umas pedras aí Viu aí? Tem Pode ser onde ele se esconde, né, Léo? É pedra ou pau? É uma raiz Uma raiz O cara disse que o tabaco não está, mas pode estar pelo aí, viu? É O menino falou que tem um bocado de pedra aí no meio, onde a máquina tirou a lama Vai Vai É, manda ele para cá, que eu boto no saco Rapaz, estão tudo no top só, viu? E tem muito, porque não está perto de quase tarrafala, né? Não, mas eu tenho certeza que ele matou É Um bocadinho, já pediu Não está aqui dentro, só não Anião Essa daí foi feita para pescar no rimeiro, para pegar aqueles peixão gigante, né? Vamos dar pequena lá, sangrar, Deus querer Pai deus é quem sabe como vem os inverte, né? Pai deus é quem sabe como vem os inverte, né? É que ela está bastante cheia Olha, irmão, pode vir Opa, mais um Eu vou, eu vou usar o chinelo pela aqui, né? Sim Pegar aqui o chinelo do pescador e fazer viagem lá para frente É outro enganchinho Tem 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 Que está com a defesa aqui Olha Aí vai ficar uma mulher greia bonita aqui, viu? Não vai Que foi? Tem Tem aí Olha Está vendo aí Vai ficar uns bichos bonitos aí, viu? Vou assistir agora o pescador Assistir daqui aí O pescador jogando Vai no meio agora É Ontem eu recebi o convite Para uma pescaria também na Arapiraca Mas parece que eu estou abrindo A pescaria lá do Colata Oi O Mulo ganhou de falar do agricultor Que o velho da roça ia me chamar Segunda Mas eu estou abrindo Diz que o tabaco é de 30 a 40 quilos cada um Rapaz é porque eu sou ruim de viajar Visse As viagens desse povo é dois, três dias Né Tabaque velho assim tem? Tem, diz que é uns tabaque velho Só pega naquela rede de sinalho azul De seda Ó, estava não aí Tá batendo aqui Só tem cama Tem Aí fica difícil isso aí né Daí você pega o pé desse mato aí Tá aqui né Diz que vai ser uma pescaria De voltando Quer não aí mais menino? Quer não Eu vou ficar apelo aqui mesmo Pescaria mais perto de casa Tem assunto por beleza aí Lá no Bel para tirar mais de dois mil quilos de peixe Não estamos por lá né É, fica perto de casa né Pescaria tem demais na Coreia né Na Semana Santa Bateu? Bateu Cacinha parece que saímos do peixe embora né É que não tava aqui Ué Tudo irmão É Tá legal também E cadê a seme, hein? Isso aí não A seme é mais pequena, né? É, mais pequena Quem foi com o telefone rodou aqui? É irmão mesmo Aquilo aí que eu vou estar no saldo Pega mais uns dois ali fora? Mais umas duas Tá bom o assado, né? Quatro assaios, né? Não precisa só de uma vez, não Já dá muito bem para fazer o assado de hoje, hein? Sexta-feira, né? Sexta-feira, um tilapinho desse assim fresquinho, é melhor do que a traíra ainda A traíra tem muito espinho Tem esse é uma traíra velha, né? É pequena tem que ser bem telradinho, né? Bem telradinho, né? Tá aí o piquenelo do pescador? Tá Quer caçar logo, não? É, isso aí está pisado em cima de uma carambola aí, um corte da feróia Respira aí Respira aí Joga aí outro carro também para nós fazer viagem Vamos terminar nós torrando aqui, viu? É Agora hoje está perdendo a tarrafada não, viu? É por dia, né? É por dia, hoje está bom na tarrafa, viu? Tem gente que é para matar chumbada, né? Sim Opa, bateu? Era o guardão É, chega e escutei daqui, viu? Escutei aliás, vi, né? Nada Mas quando ele bater nesse tarrafa, ele vem aí, ele fica E vai jogar ainda Joga sai direita aí Esse cara do tarrafa, eu perguntava aqui, viu? Enhão É, vamos tentar, a Deus queira que lá foi mais Lá foi uns 400, foi? Não, botou uma vez lá e saiu certo pequeno, foi seu trem, mano? Quem sabe que amanhã, a Deus queira E a semana solta nós ferra um, né? Ferra não, aliás, pega um Não vai ser de uma zona não Vai ser na rede demais, né? Olha Está vendo? A última Mas acontece Jogo bem umas vinte, só perdi uma Foi Matou mesmo Não, já sei mesmo, quando tem que pegar, pega mesmo, viu? É Nem acreditava que vinha, puxou tão ligeiro, foi? Foi Repara mesmo Mais um Agora tem peixe, viu? Tem, é? Tem Esse aqui é É o maiorzinho que tem, né? Esse é o primeiro dos dois, né? É um dos dois É um peixe de meio quilo Tu já pensava se eu acabava comendo 100 quilos Um peixe desse agora na Coreia Agora Aí é peixe bom vender aí, viu? Calicão bem, viu? É Olha aí Olha lá Esse peixe tem mais de ano, então peixe desse Tem Exato É velho Vem Tem pecado ligeiro aí, ó Que jeito, viu? Oh, beleza, mano Tem um jeito que é um, aí tu fala é outro É outro É Essa aqui é mais redonda Olha Isso aqui é mais legal, não é? É mesmo Primeiro É uma folha É mesmo Olha, pescaria rápida aí Pescaria Cinco tilapos no total, né? Cinco tilapos Ligueiro, ligueiro Ligueiro, ligueiro Ligueiro, ligueiro Mas já está bom, já está feito o assado Só precisa Só hoje não, né? Quando tiver no pulo O cara vem aqui e pega mais 1, 2, 3 E é isso aí, pessoal Vamos Encerrando mais o vídeo, né? E até a próxima, se Deus quiser Valeu, pessoal Tchau